Um brinde a maior artista do Grajaú! Ei! Ei! Aí, ó! Artilheiro, respeita a porra! Na cichuteira, meu irmão! Porra! Porra! Que esmalte é esse na tua unha, Leonardo? Quem vai querer pra ver? A gente toca de drag. Diomaro depende! Travesseiro? Ah! Becap, tem armário aí? Eu acho que eu tenho um armário perfeito pro que o senhor precisa, hein? Ô, Carlão! Um espaço pra gente antiquada, machista que nem você, tá cada vez menor! Quem morrer é essa, caralho? O que que tá acontecendo aqui? Ah! Uau! O que que tá acontecendo aqui? Tchau! E aí O que é isso? O que é seu favorito comédia? Você tem um? Me diga no comentário. E também, se você gostou da minha roupa também, você pode comprar uma roupa também. A link está na descrição abaixo.